Foi lá no São Sebastião, o julhado da casa de mãe escutou os papos Ó, o ex-presidiário Messias Pereira Vieira, de 38 anos, foi executado a tiros lá no bairro São Sebastião, na cidade de Patos O crime aconteceu ontem à noite Rapaz, esse cabelo não é estranhão, Júlio De acordo com o testemunho, Messias desceu de um mototáxi Quando o suspeito chegou em uma motocicleta e atirou nele Messias morreu ainda no local A vítima tinha acabado de sair do presídio E tava com alvarado e soltura, tava na mão dele, Júlio Ia chegando em casa no Bastião, lá no bairro Bastião, lá em Patos Tá? Lá na avenida principal lá, tá? Messias foi preso no último dia 28 de maio Por participar de um assalto Foi preso em maio, perdeu o São João em junho E agora perdeu a vida em junho Eita, moleque, olha Ele é suspeito de ter assaltado o Mercadinho lá no mesmo bairro lá É Foi preso em maio, perdeu o São João em junho E a vida em julho, Messias Ó, é... Uma loja de roupas foi assaltada por uma dupla ontem à tarde